Em 1975, meus jogados, para aqueles que não eram pequenos do Brasil, nós quando tomamos a Independência, todo o país, quase todos, era Roça, colônia. Antes da Independência, antes do meio da Independência, eu recebi os representantes das Roças, uns representantes das Roças, recebi todos no Morro da Trindade, é lá que eu morava. Era secretário-geral da MNSTP e morava lá. O Pires Lowe tinha mudado uma residência lá. Recebi todos e disse o seguinte, bom, vamos ter a nossa Independência, vamos conquistar a nossa Independência, mas não queremos conquistar a nossa Independência contra ninguém, nem contra vocês. Estamos abertos a cooperar convosco, levá-los a não abandonarem as Roças. Acabaram por abandonar. E mais, naquela altura, quando abandonaram, disseram que esses homens, os mais, os mais lugares a ter de servir para esses pretos, não vão aguentar nem seis meses, vão pedir totalmente para regressar. Acabaram. Abandonaram as Roças, aliás, as Roças estavam sendo abandonadas há anos. E nós tivemos que assumir. É por essa razão que isso dói, quando se ouve dizer, quando se ouve gente dizendo que a pior coisa que nós fizemos, tivemos que assumir as Roças, porque estavam completamente abandonadas. Tivemos que assumir uma coisa que, em situações normais, o Estado não assumiria. Tivemos que assumir. E fomos fazendo aquilo que nós sabíamos fazer naquela altura. E quando chegamos nos anos 86, começamos o processo de liberalização do Estado sair outra vez das Roças e criar condições para que os nacionais tomassem conta das Roças. Mas, meus senhores, quais nacionais? A colonização, o que nos deixou, em termos de empresário, eram caixeiros de balcão. Não havia mais nada. Como gerir tudo isso? Nós fomos gerindo as Roças, inclusive tivemos que fazer de capatazes diretores. Quadros não tínhamos. Eram os indivíduos que tinham um pouco mais de experiência e eram apoiados pela administração. Porque a gente que vem depois, sem esses conhecimentos, sem essa informação dada, e que depois fala, fala só. Muitas vezes envenenado. Envenenado muitas vezes por partidos políticos que pretendem, portanto, mobilizar as pessoas mal informadas para conseguirem objetivos pessoais e partidários. Em 86, fizemos então, o que é que fizemos? A liberalização. O Estado saía gradualmente. Eu recebi os homens do banco. Eu fui pessoalmente com os homens do banco para as empresas. Filipinas. Eu fui pessoalmente a Filipinas. Fui às nossas. E eu consegui até convencer os homens do banco que nós iríamos gradualmente. Mas a primeira fase era criar cooperativas a nível das empresas. O banco aceitou a nossa argumentação. E na altura fizemos mudanças. Dizemos naquela altura, bom, se fazemos mudanças econômicas, naturalmente tínhamos que fazer mudanças políticas. Mudou-se a Constituição. O Presidente da República deixou de ser chefe de governo. Criou-se um posto de primeiro-ministro. E começamos a preparar as condições para abrir um espaço político de Jesus. автомобilístico e laterais daanha A CIDADE NO BRASIL